Diga o que você estava dizendo agora há pouco. Acho interessante que tive dois anos aqui. A gente está aqui no Monte Castro olhando para o Porto, o Condomar, a região de Gaia. E hoje eu posso dizer assim, eu conheço tudo. Onde cada prédio desse daqui, onde é que ele está? O dragão ali. O estádio dragão lá ao fundo. Não vou fazer um zoom agora, dá para fazer um zoom? É tudo. Onde me jogar aí, qualquer parte da cidade. Tu já sabe. Não sei onde eu vou estar. Aqui é o Hospital Fernandes Pessoa. Não é? Deixa eu fazer aqui e voltar a câmera para mim. Oi! Oi, gente! Saudades de gravar para vocês. Mas é isso aí que você ouviu da Joely. São dois anos. Dois anos de Portugal. Dois anos desse primeiro vídeo aqui. Eu vou colocar a capa do vídeo aqui para que vocês vejam. E o link também nos cards. Esses dois anos que a gente chegou nessa terra cheio de expectativas. Cheio de expectativas. Muitas. E nós estamos aqui num ponto. Nós estamos no Monte Crasto. Que é o ponto mais alto de Guandomar. Tem uma vista para a cidade de todos os lados. Uma paz absurda que a gente sente ao estar aqui. E eu quero conversar com vocês rapidamente. Sobre tudo o que você viu aí na capa do vídeo. Vamos lá! Oi, gente! Eu sou o Tassila Lima. Eu sou o Joely Spaiva. E a gente está aqui de uma forma bem improvisada. Nós estávamos a refletir sobre os nossos dois anos de Portugal. Dois anos de Portugal. E aí a gente estava aqui nessa paz, nesse ambiente de paz, de sossego. Isso. Apreciando a cidade. A vista. Não sei se dá para ver pelo vídeo. Aqui atrás de nós está Guandomar. Aliás, em toda a nossa volta está Guandomar. Como eu já disse aí na abertura, nós estamos no Monte Castro. Não. Acho que esse primeiro vídeo que a gente está gravando aqui após esse ato que foi dado aí no canal é um vídeo, no mínimo, de satisfação. Como você viu aí na capa. Acabou? Desistimos de Portugal? Não, não. Já vai responder sim. É, eu tenho que ser sincero. Não, jamais. A gente precisa gravar para vocês. A gente precisa, como que diz, ó. Talvez, eu até tinha pensado numa live. Esse vídeo aqui não tem nada de roteirizado. Eu tinha pensado numa live dos dois anos. Você e você, né? Mas a gente estava aqui e falou. Já que a gente vai voltar a gravar, por que não agora? Ainda que não tenhamos nos preparado para isso agora. Isso. Já que estávamos aqui num momento de reflexão, nossa, de retrospectiva. Eu estou sem conseguir olhar direito por causa do sol. De retrospectiva, desse tempo que a gente esteve aqui, a gente decidiu, então, já começar a gravar esse vídeo para vocês. E não, a gente não desistiu de Portugal. Pelo contrário. Pelo contrário. Sim, pelo contrário. Estamos bem, estamos adaptados, estamos avançando passo a passo todo dia. Eu acho que o assunto dos dois anos é melhor para outro vídeo mesmo, para a gente falar especificamente disso. Quero só dar um oi para vocês nesse vídeo e justificar o porquê estivemos ausentes todo esse tempo. Sim. Certo? A partir do canal, quem produz sou eu, quem grava sou eu. E quando a gente veio do Brasil para cá, a nossa principal expectativa era que nós tivéssemos aqui uma vida menos, como é que eu posso dizer, tumultuada, menos agitada do que a nossa vida no Brasil. E assim, aqui a gente tem uma vida bem corrida, como todo mundo. Mas o que a gente não quer jamais é que as coisas se atropelem, certo, Joelas? Isso. A gente quer fazer as coisas com calma, com tempo para respirar, com tempo para a gente conversar, com tempo para a gente apreciar os nossos filhos, com tempo para a gente apreciar os lugares, com tempo para a gente viver. Isso, qualidade de vida, né? Que a gente veio buscar. Então, o que acontece é que nos últimos quatro meses eu estou num trabalho novo, vai ter vídeo sobre isso no canal, não vou adiantar agora, porque eu acho que exige. O assunto requer um vídeo só para ele, não é? Sim, sim. E desde então, na verdade ainda antes, eu estou há quatro meses nesse trabalho, certo? Sim. Eu estou há quatro meses nesse trabalho. Então, um mês antes, eu já passei um mês em formação e eu estava finalizando o mestrado, que não é novidade para quem nos acompanha aqui no canal, certo? Eu estava em fase final de mestrado, último ano, último semestre, e justo no momento final eu me envolvi, me inscrevi para esse trabalho, certo? Eu passei um mês em formação todos os dias, com exceção do final de semana, o dia todo. Então, era manhã e tarde direto e acabou que começou a ficar muito cheio o dia e sobrava o final de semana para organizar outras coisas. Nisso, os meninos ainda estavam em aula e eu terminando o mestrado. Deu certo o período de formação, eu passei na seleção e comecei a trabalhar. Só que por causa desse trabalho, eu atrasei o meu final de mestrado, né, Gélis? Isso. E aí, enfim, então eu acabei optando por não continuar os vídeos, por enquanto, que era para a gente ter esse tempo e se organizar e eu me adaptar a essa nova rotina de um trabalho agora que exigia mais de mim em termos de carga horária. terminar a minha tese e continuar dando conta dos meninos, da casa, das nossas coisas, né? Sim. Então, é uma pausa que se fez necessária. É uma nova adaptação, né? A nova rotina mudou muito, né? Para você, que você que faz a edição dos vídeos, enfim. Então, foi necessário essa pausa. Essa pausa. Eu estava até com alguns assuntos programados para falar aqui. São coisas que já estão aí muito amplamente divulgadas na internet. Então, são assuntos que já perderam o time. Mas, estamos de volta. Com que frequência? Com que frequência estamos de volta? Não posso garantir. Mas, a gente vai se reorganizar agora e voltar a gravar aos pouquinhos aqui no canal. Certo, Gélis? Certíssimo. Mas, Portugal segue vivo dentro de nós. Não está nos nossos planos de existir desse lugar. Jamais. Não é? Pelo contrário. Cada dia que passa, a gente tem a certeza de que fizemos a opção certa. De que estamos num local muito bom. Aqui onde nós estamos agora é um pedacinho do local que nós moramos, né? É aqui perto. E, cada dia que passa, mesmo depois desses dois anos, eu continuo me apaixonando por esse país. Mas, acho que talvez nem caber, não caber a gente falar aqui agora, porque eu recebi uma mensagem de uma inscrita no Instagram e ela disse assim, Vem cá, me diz uma coisa, você se arrependeu de ter ido? Faria tudo de novo? E eu respondi a ela e falei, olha, eu acho que refleti sobre essa pergunta dela, para não responder só, não é, aleatoriamente. Refleti mesmo, enfim. E eu acho que essa pergunta dela vale um vídeo. Faríamos tudo de novo? O que é que nós não faríamos? Então, vamos pensar nisso para outro vídeo. Mas, estamos bem, estamos de volta, os meninos estão bem. Tiveram aí uns três meses de férias, já estão novamente estudando. Tem novidades aí acerca das escolas deles, não é, Joelis? Sim. Acerca do meu trabalho, acerca do trabalho dos Joelis. Estamos bem, povo. E, se você já nos conhecia e está assistindo esse vídeo, muito obrigada pela confiança e por voltar aqui depois desse tempo. Se você não nos conhecia e está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo, deixa seu like, assiste os outros vídeos do canal, deixa aqui nos comentários o que você gostaria que respondêssemos ou que trouxéssemos aqui. Se inscreve no canal e a gente se vê, então, em outros vídeos. No Simbora em Portugal. Que legal falar isso de novo. Simbora.